Estão vendo minha tela aí, gente? Sim, Gerson. Estou sim. Beleza, vamos lá, então, né? Ó, então, hoje a gente vai ver mais um modelo. É, a gente viu, então, né, o modelo booleano. Que envolve, né, você usar aqueles operadores, end, war, notch. E a desvantagem desse modelo, né, Que é aquele, aquele caso, né, o 880, né? Tipo, ou você retorna muita coisa ou você não retorna nada, né? E isso acaba também dificultando também a construção da query, né, pelo usuário. E, além, eu tenho um terceiro problema também, né, Que é o que está relacionado aí com o que a gente vai ver hoje, Que é a... Ele não faz casamento parcial, né? Então, consequentemente, você não tem a falta, né, De um ranqueamento, né? Tem mais gente entrando. É, bom, então, esse aqui era o modelo booleano, né? Então, a construção da query era problemático. Você retorna muito ou pouco documento, E aí você não tem um ranqueamento De acordo com a importância de cada documento da sua consulta, tá? Ele é bastante simples, apesar de que Bastantes sistemas, assim, bem conhecidos Acabam utilizando ele. Então, você tem lá o sistema de e-mail, por exemplo, Aquele Spotlight, Spotlight, né, do Mac, tá? Também usa. Aí, tentando ligar um pouquinho com essa parte aqui do ranqueamento E da construção da query, A gente viu na aula passada, né, O modelo probabilístico, né? Probabilístico, Que ele se baseia, né, pelo próprio nome, Fala, né, da teoria das probabilidades. Ele consegue fazer um certo ranqueamento para você, Só que o que falta nesse modelo, pessoal, Que é o que a gente vai ver hoje, É a pesagem dos termos, tá? Dos termos. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, Uma palavra do tipo coisa Vai ter a mesma importância De uma palavra do tipo, Sei lá, Computação. Tá? Então, assim, Não sei se vocês lembram, Na nossa implementação, Que A gente construía aquele, Aquela bag of words, né, Aquela sacola de palavras Para representar um determinado documento O documento TJ Era um 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 vetor, né, A gente entrando Era um vetor Onde cada posicionador aqui É É uma palavra, né, Representa, na verdade, É uma palavra, né, Então, se tinha a palavra K1, K2, K3, Até a palavra KT, Onde T aqui é o tamanho Do teu vocabulário. E aí, Essa representação aqui Para o modelo probabilístico Era simplesmente Zero e um, tá? Então, Ausência ou presença Daquela palavra No documento DJ, Tá legal? E aí, assim, Isso, E aí, essa representação Também era usada No modelo Leão, né, Também a gente usou Essa mesma representação lá. E Só que aqui no modelo probabilístico Você tinha a aplicação De algumas Técnicas aí, né, De De pesagem também, né, Só que essa pesagem Ela meio que Simplesmente para poder Calcular a probabilidade De termos. Então, é É Era mais ali relacionada Com Com IDF, Não sei se vocês estão Lembrados disso, né, Onde você Calculava lá O log de N Sobre o MI, Né, E aí você tinha lá O O O N É Mais 0,5, né, Então, assim, Eu não lembro direito A fórmula, né, Mas Era tudo meio que Para poder Aplicar aí Essa Esse ranqueamento, né, De acordo com as probabilidades, tá Bom, e aí então Dado isso, né, A gente vai agora Mexendo isso daqui, né, Nessa pesagem Desses termos Então, como que a gente A gente A gente Aqui travou também Alô Alô Alô, alô, alô Voltou, professor Voltou, né Beleza A internet aqui Tá meio Ruim Ó, eu vou Quer que eu tô Numa rede aqui, pessoal Vai dar uma travadinha de novo Mas já vou entrar, tá Que essa rede aqui Ela Ela não funciona Aguenta aí que eu já Aqui um minuto, peraí Alô Aqui tá funcionando, professor Tá funcionando? Beleza Então, mudei a rede aqui E agora acho que foi Então tá Então a gente vai Trabalhar então Nessa pesagem de termos, tá E aí aplicar Um outro modelo Pra poder Ranquear, né Os documentos De acordo com a Importância de cada termo Que a gente tenha um documento Tá legal? Então vamos lá Modelo vetorial Então, aqui já Também complementando Essa revisão que a gente fez Um modelo Envolve Quatro informações Diferentes, tá Que é Representações de documento Representações de consultas Um framework, né Ou um arcabouço Pra modelar Essas Essas Esses documentos De consultas, né E a própria função De ranqueamento Que a gente usa aqui Pra poder Ranquear, né Esses documentos De acordo com a consulta Isso que eu já falei, né Nas primeiras aulas lá, né E a representação E a representação E a representação do documento É dada, então Pelos termos De indexação Que são aqueles termos Que você Filtra Dos documentos Usando, por exemplo Remoção de stop words Lematização Radicalização Enfim Desambiguação, tá Então várias maneiras De você Criar esses termos Que vão representar Um documento E de certa maneira Vamos sumarizar O conteúdo Deste documento, né Aqui até mostrei Essa figura aqui, né Que é uma ideia De você aplicar Essa filtragem Pré-filtragem Pra gerar Os termos De indexação Que tá aqui Nesse vocabulário Controlado É Aí aqui também Eu falei do vocabulário, né Então o vocabulário É uma lista De termos Únicos Que tá lá Na sua coleção De documentos E que E que aí O conjunto Desses termos Forma o vocabulário Onde T É o tamanho Deste vocabulário Né Bom E aí aqui Essa daqui A gente já tá Começando Já tô começando A mostrar aqui Pra vocês, né O A implementação, tá Do modelo vetorial Que Basicamente Essa 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 parte Aqui, né É o que a gente já Fez, né Nos outros modelos Também, tá Então assim É o mesmo código, tá Vocês vão ver que é idêntico Aqui é simplesmente Pra Pra ler, né O O arquivo De quatro Documentos Que eu tenho Armazenado É Aqui, né Em data Né Aqueles quatro documentos Lá É Tô Aplicando aqui Remoção de caracteres especiais Tokenizando, né E aí tô fazendo Essa pré-filtragem E Obtendo aqui embaixo Meu vocabulário E os termos Aqui que compõem Cada um Destes documentos Tá Então aqui Esses aqui são os termos De indexação Pra cá Pro documento um Documento dois Três e quatro E aqui todos esses termos Concatenados E únicos Aí depois a gente tem aqui O A estrutura, né De De postings Onde você tem lá um vetor Né Que é o Que é aquele Dicionário E aí pra esse dicionário Pra cada termo, né K1 K2 K3 Você tem um ponteiro Pra uma lista Encadeada Onde essa lista aqui Vai representar Quais documentos Que aquele termo K1 Aparece Tá Pode armazenar também A frequência A frequência aqui De Né O tamanho dessa lista Você pode armazenar aqui Numa informação à parte E É isso que a gente tá fazendo Aqui embaixo, né Ó Tem aqui A estrutura criada E aqui A construção Dessa Dessa estrutura Tá Então é isso que a gente fez Até agora, né Então Tá aqui, né O código, tá Então isso aqui não muda, né Ficou igual aí pra Pra todos os modelos Bom E aí, pessoal A gente Aqui também Também faz parte Dessa revisão, né É Que é Esse processo de construção Dessa 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 estrutura Tá Então você tem aqui os documentos Os documentos vão ser Tokenizados Então você vai ter uma lista Aqui enorme de termos, né E Dos seus respectivos Documentos IDs De documentos Tá Depois você faz Uma ordenação Pelos termos Inicialmente Tá Então daqui Você pega os termos Pra ordenar E depois Você faz uma Reordenação Pelo ID Do documento Então por exemplo A palavra Caesar Aqui, ó Que aparece três vezes Ela tá Ordenada Aqui também Pelos docs IDs Tá Isso pra todo mundo Tá Então você tem duas Ordenações Uma pros termos Depois pros documentos Aí Depois A gente vai Varrer Essa lista E vai construindo A nossa estrutura Né E onde Desse lado aqui A gente tem O dicionário E aqui A gente tem As postings Que elas Estão cadeadas Pra cada Termo Aqui Tudo certo Né Gente Que acho que Vocês já estão Já Já falei Várias vezes Isso Né Alguém ainda Tem dúvidas Sobre isso Ou Tá Tranquilo Beleza Então vamos lá É Então olha só A gente no final das contas Vai ter uma representação Como essa daqui Essa matriz Pessoal A gente chama De matriz Termo Documento Tá Matriz Termo Documento Ou TDM Tá Também É Se você vai olhar Por exemplo Umas É Algumas APIs Né Elas Falam de TDM Né Low Term Document Matrix Tá Então É São Ferramentas Né Pra poder construir Uma matriz Como essa Que vai Relacionar O seu Vocabulário Com o seu Conjunto De documentos E E aí Cada célula Dessa Vai representar Uma Um peso Tá Quer dizer O quanto Que o termo K1 Tem de importância Em relação Ao documento D1 Tá E assim Pra todo mundo Né Pra todas As combinações É Inicialmente Você poderia Quantificar Esta Este peso Né Pela frequência Tá Então é a maneira Mais simples De você É Pensar Na importância De um termo Pra um documento Por meio Né Da frequência Quantas vezes Aquele termo Aparece Naquele documento Tá Mas logicamente Que isso tem problemas Que a gente vai ver Adiante Como resolver Né Mas Aqui Né Uma coisa Que é importante A gente ver Também É que Essa matriz Que a gente Tá construindo Que a gente tem aqui Né Que é a matriz TDM Ela não é De fato Criada Assim Na memória De uma maneira Completa Né Não é uma matriz Completa Na verdade Essa matriz Ela é gigantesca Né Imagina você ter lá Milhares de documentos E Vocabulário Né De termos Lá De Uma língua só Já é muita coisa Imagina de Várias línguas Tá Como sistemas Né O Google Né Que Que tem Busca pra Pra Várias linguagens Tá Então assim Essa matriz Ela é Gigantesca E Você colocar Tudo isso Na memória É impossível Tá Impossível E Essa matriz Ela vai ter Muito zero Também Né Muitos valores É É Zerados Porque Você pode ter termos Muito específicos Que não vai aparecer Na maioria Dos documentos Tá É Então Como que a gente Representa Essa matriz Na verdade É aquela Ideia Das postings Que a gente Já tem feito É por meio Então Deste Dicionário E aí Pra cada termo Do teu dicionário Você tem A lista encadeada Tá Por que que eu tô falando Dessa matriz Aqui Incompleto Né Porque a gente Vai usar ela Por enquanto Pra poder ficar Uma coisa mais Didática Pra vocês Entender É Adiante Né Na Quarta ou quinta aula A gente vai ver Alguma coisa De otimização De consultas E aí Assim A gente vai Voltar Pra essa Apresentação Que tá aqui Mas por enquanto A gente vai Usar essa Representação Pra poder Ficar mais fácil De visualizar O O esquema Aí das Pesagens Normalização E etc Tá Então O que que eu O que que eu Tô fazendo aqui Né Então na verdade Esse código Aqui É o que eu Já A gente já tem Feito A gente já fez Na verdade Né Então eu tenho Aqui a minha Estrutura Da lista encadeada Né Os nós Aqui É E aqui eu tô Construindo E aqui eu simplesmente Tô fazendo uma leitura Né De todos os documentos Que aparece a palavra Do Tá Então assim Não tem segredo Isso aqui é o que a gente Já viu Na aula passada Né Bom Então aí Vamos começar a ver Agora a parte Da ponderação É Então o que que acontece Gente Assim Os termos De um documento Eles Não são Úteis De uma maneira Equalitária Para descrever O conteúdo Né Desses documentos Tá Então assim Alguns termos São mais vagos Do que outros Então quanto a alguns termos Como por exemplo Fotossíntese Dálmata Autismo Né São termos Extremamente É Específicos Tá Por exemplo Se você Vê a palavra Fotossíntese Você já sabe Que é um Documento Que trata de Biologia Né De Sei lá Coisas relacionadas Com plantas Tá É diferente de você Ter a palavra Coisa E dentro de um documento Você não sabe Né Não tem Completamente a Menor noção Do que que se trata Aquele documento Tá Mesma coisa Para autismo Né Então autismo Também você tem Uma ideia De que aquele documento Fala né De alguma coisa É relacionada Com Crianças Né Com Com Problemas Psicológicos E etc Né Tá E Então assim Para cada Termo De um Documento É interessante A gente pensar Em como Ponderar eles Então como Que a gente pode Dar importância Maior Para aqueles Termos Que representem Melhor Aquele documento Tá E dar menos Peso Logicamente Para aqueles Termos Mais Genéricos Né Que E não Não agregam Tanta Semântica Tanto Significado Para aquele Documento Então assim Existem Propriedades De um Termo De indexação Que são Eficazes Para avaliar Sua importância No documento Tá Então assim Uma palavra Que aparece Em todos Os documentos De uma coleção Vai ser Completamente Inútil Para diferenciar Esses Documentos Então por exemplo Se você tiver A palavra Que Da Do português Né Então olha só Pega esse Slide aí Como exemplo Né Você tem um Que aqui É Você tem um Outro Que aqui Né Então sim Tem dois Pelo menos Né Então para cada Slide Você vai ter Um que aí Né Pelo menos Tá Então sim É uma palavra Completamente Inútil Né E ela vai Provavelmente Vai aparecer Em todos Os documentos Que tem algum Texto Ali Dentro Agora por exemplo Se eu pegar Palavra Consulta Ou palavra Indexação São termos Mais específicos Tá Então assim Como que a gente pode Criar essa Ponderação Nossa A gente pode Criar essa Ponderação De acordo Com a O quão raro É esse termo Ao longo De todos Os documentos Então se esse Termo for Muito comum Aparece na maioria Dos documentos Ele vai ter Um peso Mais baixo E se esse termo Ele aparece Mais raramente Ele vai ter Um peso maior Naquele documento Em que ele aparece Então para caracterizar A importância De um termo A gente vai associar Um peso Que a gente vai Chamar de WIJ Tá Esse O WIJ Aí a gente Entrou Esse WIJ Vai nos dizer A importância Do termo KI Tá Então esse Izinho aqui É esse Aqui Tá Para o documento De J Onde esse J É esse J Que está Aqui Tá Então WIJ É o peso Do termo KI No documento TJ Tá bom Se O termo Não aparece Em um documento A gente vai Associar Um peso Zero Porque Para a gente Para a gente Para a gente poder Manter A A Matriz É A esparcidade Da matriz Tá Quer dizer Essa esparcidade Da matriz Ela é importante Para a gente Para que A gente consiga É Fazer processamento Mais eficiente Tá Então quer dizer Você só vai processar Aquilo que realmente Importa Tá legal E Vamos lá Então ó Daí Dado que a gente Tem esse W Que é o peso Né A importância Do termo Ao documento A nossa representação Vai ser algo assim Então também vai ser Uma representação Vetorial Só que aí Ao invés de ser Zeros e uns Como a gente viu No boleano E no probabilístico Aqui a gente vai ter Agora pesos Tá Então Peso É Do termo Um Para o documento J Do termo 2 Para o documento J Até Para o termo T Para o documento J Tá Então E o tamanho Então disso aqui É V Tá Que é o tamanho Do vocabular Que é igual A Tzinho Tá E Outra coisa Também importante É A A posição Desse peso No Vetor O vetor Tá Então Essa Isso aqui Né Isso aqui Vai ser Um vetor Ó Tá Você vai chamar Por exemplo Né Então aqui você tem A posição 0 A posição 1 A posição 2 A posição 3 Provavelmente Ela vai ser Ali de acordo Com os termos Do vocabulário Que já vão estar Ordenados Ordenados Em ordem alfabética Por exemplo Tá Alfabético Ou Por algum índice Alguma coisa assim Que você tenha controle Tá Isso é importante Tudo bem? Beleza Vamos lá Então eu falei Que Uma maneira Bem simples De calcular Essa importância De um termo Para um documento Poderia ser Pela frequência Tá Então a frequência O F E J Então você poderia Dizer Que a importância Do termo Ir para um documento J Poderia ser Simplesmente Ser a frequência De um termo Para um determinado Documento E Você pode Por exemplo Fazer uma soma De todas essas Frequências E aí Isso vai te dar A frequência Total De ocorrência De um termo Na coleção Inteira Então você soma Todas as frequências Para todos os Documentos Então o N N aqui É o número De documentos Tá E E aí você tem O F De I Tá Que representa Aí a A frequência De um termo Na coleção Inteira Enfim Aqui mais alguns Exemplos Tá Então a frequência De do Para o documento D1 Seria 1 2 Tá Então aqui É o 2 Então F Do Isso aqui Seria o F De do Para o documento 1 Tá Enfim Aí aqui é Tranquilo isso aqui E tipo Uma coisa também Que a gente Vai precisar É disso aqui Que é esse Enin De I Que na aula passada A gente viu já ele Que ele nos indica É a quantidade De documentos Que aparece Aquele termo I Tá Então o Do Por exemplo Ele vai aparecer No documento D1 É No documento D3 E no documento D4 Então O N De do É 3 Tá O N De therefore Vai ser 1 Porque ele só aparece No D3 E assim por diante Tá Então Bom Vamos fazer isso Então aqui No nosso Programa Então O que que eu O que que eu fiz Aqui Deixa eu rodar Esse negócio Então aqui Eu vou Vou Na verdade Ele tá aqui Em cima Eu sei que não tá Imprimindo Ele deu algum pau Peraí Agora foi Então tá aqui Esse Docs mapping É simplesmente Pra eu Armazenar Todos os meus Documentos Tá Ele veio Ele veio Tá aqui De cima Aqui né Só Tô fazendo A pend Aqui De cada documento Que eu tô lendo O A em cima Tá E Aqui esse M É a minha matriz Tá A minha matriz TDM Que a gente Que eu falei pra vocês Né Aqui atrás E aí Essa matriz Que é essa aqui Né Ela Eu tô criando ela Inicialmente Como Como Matriz zero Né Onde aqui eu tenho O Número de Linhas Versus o número De colunas Tá Então Termos Por documentos E aí Pra cada Termo Que eu Tenho Eu É Eu vou Pegar esse Termo Vou pegar A post Desta Desse Termo Tá Lá Da minha Da minha Da minha Estrutura Tá Então aqui Eu Eu consulto Né O meu dicionário E aí eu pego A lista de documentos Deste Daquela posição Daquele dicionário Lá naquele Cabeçalho Do meu dicionário Eu tenho Número de Documentos Tá Então quer dizer O tamanho De cada Lista De cada Posting Então isso Já é O meu MI E Pra cada Posting Tá Pra cada Documento Eu Pego O ID Desse documento A frequência E armazendo Armazendo Aqui na minha Matriz Então a matriz Do termo I Pro documento Doc ID Eu armazeno A frequência Então é simplesmente Aqui Estou construindo Essa matriz Completa Lembrando Pessoal Que é importante Isso aqui Na realidade Não é Não precisa Fazer isso aí Então assim Quando vocês Fizerem Por exemplo O trabalho De vocês Que vai Ter ali Um Conjunto Maior De documentos Vai ser algo Mais Mais Robusto Vocês não Vão criar Essa matriz Completa Que está aí Vocês vão Fazer ali Usando Direto As Postings Aqui a gente Está fazendo De novo Pra Ficar uma Coisa didática Mais visual Pra gente Poder ver a matriz Ali sendo Alterada Aos poucos Tá legal Então isso aqui é Importante Na verdade Vocês vão Trabalhar Com essa Representação Que está aqui Tá Aqui eu estou Daqui Estou vindo Pra cá Na verdade Eu estou Fazendo o contrário Eu estou Daqui Vindo Pra cá Tá Pra Ficar Uma coisa Mais Visual Mais didática Tá Então Estou construindo A minha matriz Tá Minha matriz Completa Repara que ela Já tem um bom De zero Então isso aqui Quer dizer Que a matriz Ela é Esparça Tá Os zeros Quer dizer Que aquele termo Não aparece Naquele Documento E É isso aí Professor Posso tirar Duvidão Rapidinho Posso falar Pelo que você falou A gente vai usar Os pesos Como sendo A frequência Do termo No documento Certo É assim Na verdade É uma É uma maneira De usar a frequência Mas que a gente vai Agora melhorar Isso aí Tá A gente vai Isso aí Seria o primeiro passo A gente considerar A frequência Aí a gente vai ter Mais coisa agora Além disso Ah entendi Tudo bem Então Tá Vamos lá Bom Então O Vamos continuar aqui Então O que a gente vai fazer Na verdade Assim A gente vai ter A gente vai aplicar Uma ponderação Que chama Ponderação TFDF Essa Métrica Pessoal Vocês podem pesquisar Aí depois Na Orquipédia Por exemplo Ela é uma métrica Extremamente Ela é antiga Tá Bastante antiga Mas ela é bastante Eficiente Por que que ela é Eficiente Porque ela lida Com duas coisas Ao mesmo tempo Ela lida com A especificidade De um termo E a exaustividade Também Desse termo O que quer dizer Essas duas Esses dois conceitos Então a especificidade Está relacionado Com Com Ser ou não Específico Tá Então quanto mais Específico é um termo Ela captura Então se for um termo Genérico Ou se for um termo Específico Ela vai Ponderar isso Tá E ela também Lida com o conceito De exaustividade Quer dizer O quão Como exaustivo É um termo Naquela coleção Quer dizer O quão É Comum É um termo Na coleção Então se for um termo Comum E você quiser Usar esse termo Para representar Um documento Isso vai gerar De certa maneira Uma exaustão Porque esse termo Ele é comum Ele não Representa Não tem Importância Tá Então esses dois conceitos Aí De especificidade De exaustividade Elas estão relacionadas Com Essas duas partes Que compõem A métrica TF-DF Que é a TF E é também A IDF Então TF É a frequência Do termo E a IDF É a frequência Inversa De documento Tá Então vamos ver Cada uma delas Entender O que Que Como que Como é que funciona Cada uma dessas Partes Para depois A gente compor A métrica Como um todo Então a parte Do TF Né Frequência Dos termos Ela tá relacionada Com essa hipótese De Luhm Né Esse cara aí Né E Ele Ele criou Essa hipótese Aí De que um termo Quer dizer O peso De um De um termo Que ocorre Num documento É proporcional A frequência Desse termo Desse documento Tá Então Assim Esse é um estudo Assim Lógico Né Antigo Tá Mas que ele Ele comprovou Que Que esse peso Né Que essa importância Desse termo aí Num determinado documento Que é o meu TF Tá Tava relacionado Com a frequência Dele Naquele documento Então O que que eu posso fazer Tirar de conclusão Disso Né Que o meu TF De J Quer dizer O TF Do termo I Pro documento J É Igual A frequência Desse termo No documento Que é O que a gente Acabou de construir Né Então a nossa matriz Ela era composta Então por Termos Documentos E aqui As suas Frequências Tá Agora Existe uma variante Que é o que realmente É mais utilizado Que é É isso daqui Né A gente vai Aplicar um log Em cima dessa frequência Então se a frequência For maior do que zero A gente aplica um log Nessa frequência Tá Por que isso Né Então a função log Ela tem um comportamento Mais ou menos assim Né E supondo que isso aqui Seria a sua É O seu O seu TF Tá E aqui seria a sua frequência Então assim A frequência Ela é importante Tá Então Quanto mais você aumenta Essa frequência Maior aqui Você vai aumentando A importância Opa Maior você vai aumentando O TF Mas vai chegar Um momento Em que Se você for um termo Muito frequente Que tá relacionado Então com a ideia Da exaustividade 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 O TF Acaba não tendo mais Tanta importância Tá Então quer dizer A importância Do TF Acaba não Mudando tanto Então por isso que Com o log A gente lida Com essa ideia Da exaustividade Então se você tiver Num documento Um termo Extremamente Comum Como a palavra Que Palavra Ou Palavra Sei lá Né Termos assim Bastante frequentes É Aplicando né O log Pra gerar o TF Você vai Ponderar Mas até certo ponto Tá Você vai ter uma coisa Mais controlada Tá A base desse log Pessoal Pode ser qualquer uma Tá Pode ser base 2 Base 10 Base i Tá Então enfim Pode ser qualquer base Desde que você use Né Essa mesma base Aí pra tudo Tá Tanto pro TF Como pro IDF E Padronize Tá Aqui É Se eu não me engano Tá base 2 Tá Quando a gente não coloca Ali explícito Se eu não me engano Tá com base 2 Aí nos slides Tá É Lembrando que O É Você tem que Ter essa condição Né A frequência Maior que zero Pra aplicar o log Caso contrário Você vai aplicar Um log de zero Né E aí ele vai dar Vai dar pau Né Não vai Não vai funcionar Né Aqui Então Se a frequência For zero Você zera O TF Tá E Adiciona um Aqui também Pra É Pra ter um valor Ali que não é Zero Virgula zero 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 Alguma coisa Tá Ter um valor Ali também Pra É Pra esse Log Tá bom É Bom Então Então Olha aqui Né Aplicando O Bom Aqui é só A aplicação Do log Tá Então Deixa eu já Passar aqui Pra Que eu fiz Ó Então Dada essa matriz Eu Simplesmente Peguei Pra cada Uma Delas É É Que aqui Nesse caso Eu já Tô multiplicando Pelo IDF Também Tá Mas Vamos ver Pelo slide Acho que Vai ficar melhor Então Aqui Eu já Só tô aplicando O TF Né Então Eu tô Eu tô aplicando Aqui ó A função Log 2 Né Da biblioteca MF Em cima Da frequência E tô Agregando Aqui dentro Da minha matriz N Tá Então É Basicamente Isso Coisa Bem simples Mesmo Né Tudo bem Pessoal TF Aí Vamos ver O IDF Então O IDF Tá relacionado Então Com a frequência Inversa De documentos Então Como que O que que Compõe Esse IDF Né Você Vai usar O N Que é O número Total De documentos Da tua coleção O NI Que é O número De documentos Que contém O termo I Tá E aí A frequência Inversa De documentos O IDF É dada Por essa Forma Que também Ela é A gente já Utilizou ela Lá no Probabilístico Tá A gente Chegou Chegou nela De alguma Maneira E Então O que que é Importante Dessa função Aí Né O IDF Pessoal Ela é É É por termo Apenas Tá Ela não se Aplica A pares De Palavra E documento O TF Não sei se Lembra lá Né Você tem lá Para o termo I Para o documento J Tá Então Para cada par Documento Termo Você tem um TF Diferente Quer dizer Qual que é a Frequência De um termo Para um documento Aqui não Aqui a gente Só tem O termo Tá Que é Qual que é a Importância Desse termo Na coleção Como um todo Tá É Então Assim Isso não varia De acordo com O documento Tá Até mesmo Por isso Né Que Essa Esse IDF Pode ser armazenado Do lado Do dicionário Tá Então Lembra lá Que o dicionário Você tem lá Para cada Termo Você tem Um ponteiro Para Lista encadeada Né E aí Aqui você pode Armazenar Nessa 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 parte Aqui O IDF Né Ou O Número de documentos Daí você calcula A partir do número de documentos Você calcula O IDF Tá Aí Você pode fazer do jeito que você achar melhor E Então Por que que é inverso Né A frequência é inversa De documentos Porque o que a gente quer É Maximizar Esse IDF Quer dizer Da maior importância Para que Para aqueles termos Para aqueles termos Que são mais raros Mais raro Quer dizer que Esse N Aqui É menor E que é o N Ninho de É o número De documentos Que tem Tem o termo Caí Então se esse termo Caí Ele é raro O Ninho de Vai cair Vai ser baixo E com isso A gente quer Aumentar O IDF Quer dar maior Quer dar mais importância Para esse termo Tá Se for um termo Bastante comum Esse 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 Ninho de Ele vai ser mais alto Por exemplo Se é um termo Que aparece em todos Os documentos Você vai ter algo Parecido com Log De N De N Que seria Log De 1 Né Que daria 0 Certo E aí Então quer dizer Quanto mais Quanto mais você aumenta Esse N de Mais vai cair O seu IDF Tá Inversamente proporcional É daí que vem a ideia De frequência inversa De documentos Beleza Então O Olha aqui então Né Para cada termo meu Eu tenho o meu Ninho de I Calculado Que é o número de documentos Que esse termo aparece Então a palavra To Aparece aqui no D1 E aparece no D2 It Aparece Apenas no D4 E assim por diante E aí aplicando Então por exemplo Para esse cara aqui Né Eu vou ter Log De 4 Dividido por 1 Que vai me dar 2 Que é esse resultado Que está aqui Tá Então ó Cada valor desse Então né De IDF Está relacionado Com um termo apenas Não com documento Vamos lá Bom Dado então Que a gente tem O TF E o IDF A gente pode Construir Então Nossa Nossa pesagem TFDF Que É simplesmente Pessoal Com a Multiplicação Das duas Partes Então Aqui na Na fórmula Né Ó A gente tem Essa parte Aqui Que corresponde Ao TF De J E essa parte Aqui Que corresponde Ao IDF De I Tá E isso né Então multiplicando As duas coisas Caso a frequência Seja maior Do que zero Caso contrário A gente Zero Tá Então Essa vai ser A nossa Nosso Esse vai ser O nosso peso Pra um termo De acordo Com um documento Tá legal Tranquilo? Beleza gente? Tudo certo Professor Vamos lá Então Então Olha aqui Né É Bom Aqui também É o resultado Da aplicação É Aqui Seria Esses valores Multiplicados É Então Então Pra cada Linha dessa Né Na verdade A gente Vai multiplicar Pelo IDF Correspondente Tá Então Seria A primeira Linha Multiplicada Por essa Segunda Linha Multiplicada Por essa E assim Por diante Isso vai Dar pra gente Essa matriz Aqui Que já é O TF IDF Olha só Que interessante Essa matriz Porque Por exemplo Qual que é O ter Qual que é O maior Peso Que a gente Tem aí É o 5,17 Né Que Tem aqui Que seria A palavra Dar Do documento D4 Então Documento D4 Né Ó Você tem lá Três vezes A palavra Dar Né Então E só aparece Ali Né Não aparece Mais em nenhum Outro documento Tá Se eu pegar Por exemplo O O Dar For Que também Só aparece Em um documento Que seria No D3 É Ele já Tá Com Um Um peso Menor Né Tá com Peso 2 É Então Assim Se você Dê uma Importância Maior Para aquele Termo Porque ele Aparece Somente Em um Documento Só que Nesse caso Você tá Considerando Também O TF Né Que é Frequência Do termo Dentro De um Documento Como o Dar Aparece Três vezes No D4 O Dar Aparece Uma vez Só No D3 Aí acabou Que o Dar For Teve Um peso Menor Do que O Dar Por conta Da primeira Parte Do TFDF Tá Que é o TF Tá Beleza Bom Bom Então Ah Vamos ver O IS O IS Aqui Tá com Peso 4 O IS Também Ele aparece Só uma Vez Que aqui No Documento 1 E o IS Aparece Duas Vez Aqui Duas Vez Aqui E aí Você teve Um peso 4 Né Que ainda É menor Do que O DÁ Porque o DÁ Aparece 3 O IS Aparece 2 Só Tá legal E vamos pegar Um termo Que seja Bem comum Né Qual que Aparece Em todos Aí O É O B Né Então O B Aparece Aqui 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 E aqui O B Qual que É o peso Dele O B Apareceu O peso Zero E apareceu O peso Zero Tá vendo Por que Que ele Apareceu Com o peso Zero Porque Ele tem Todos os Documentos Exatamente Por conta Disso Aqui Né Então Se você Aplicar Log De N Por N Vai ser Log De 1 Né Então Isso Vai Te Dar Zero Tá Então Você Vai Fazer Zero Vez Alguma Coisa Vai Vai te Dar Zero Tá Tudo Bem Então Aqui Pessoal Também De novo Só para Exemplificar Eu estou Calculando No IDF No IDF No IDF Aqui em cima Então Para Cada Termo Meu Eu Recupero A minha Post Da minha Estrutura Recupero O meu N De I Que seria Já O número De documentos Que aquele Termo Aparece E Eu já Aplico O IDF Que é O log De N Dividido Por N I E Aí Depois Repara Que isso Eu faço Fora Da Minha Do meu Loop De Documentos Somente Uma vez Para Cada Termo E Aqui Eu entro Dentro Da minha Lista De Documentos E Recupero O ID Do documento A frequência Dele E Com Essas Informações Eu consigo Aplicar O TF IDF Que é Isso Daqui 1 Mais O F A frequência Vezes O IDF E Eu Obtenho Então Essa Matriz Que é Exatamente Igual Aqui Do Do Slide Né Tá É Bom Aí Bom Não acabou Ainda Tem mais Coisa Que a gente Precisa Ver O que A gente Precisa Ainda Do Modelo Vetorial A gente Precisa De Reaplicar Também Uma Normalização Pelo Tamanho Desses Documentos É Por Que Né Porque Se você Aplicar O TF DF Da Maneira Que a gente Viu Até Agora A gente Vai Cair Naquele Mesmo Problema Que eu Falei Do Modelo Probabilístico Quando Você Tinha Lá Um Documento Muito Grande E Um Documento Pequeno Então Aqui Os Termos Eles Vão Ter Um TF Maior Né E Aqui Um TF Para Cada Termo Né Na Verdade Você Vai Isso Aqui O TF DF Por Conta Do TF Né Ser Igual Né Isso Aqui Vai Dar Uma Coisa Menor Do Que O TF Daqui Desse Lado Né Porque Aqui O TF Vai Ser Maior E Aqui Vai Fazer O TF DF Aumentar Também Então A gente Precisa Encontrar Alguma Maneira De De Dar Mesma Importância Para Esses Termos Independente Da Do Cumprimento Desses Documentos Porque Pode Ser Que Um Documento Curto Ele Ainda Seja Relevante Para O usuário Não é Porque O Documento É Longo Que Ele Vai Ser Mais Relevante Pode Ser Até O Contrário Pode Ser Que O 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 Que É Mais Fácil De Encontrar Um Documento Mais Curto Então Para A gente Fazer Isso A gente Tem Que Aplicar Uma Normalização E Essa Normalização Pode Ser Feita Por Meio De Uma Norma Mesmo Norma Não Sei Como É Chama Essa Norma Aqui Mas É Você Pegar O Vetor Elevar Ao Quadrado Cada Elemento Cada Valor Desse Vetor Somar E Depois Tirar Raiz Alguém Sabe Como É Chama Essa Normalização Enfim Quer Falar Você Vai Tornar Os Vetores Unitários Basicamente Isso É Não Mas Tem Um Nome Não Sei Se É L Uma Coelha L2 L1 Sei Lá Eu Também Eu Não Lembro Ah Tá Entendi É Mas Só Falando É Mas Enfim Assim A ideia É Essa Então Você Dado Um Vetor Você Eleva ao Quadrado Cada Posição Cada Elemento Desse Vetor Soma E Tira Raiz Tá Então Esse Valor Vai Ser O Esse Valor Vai Ser O Que Você Vai Dividir Cada Posição Cada Elemento Desse Vetor Tá Então É Então Esse Negócio Que É Isso Aqui Né Essa Aqui É A A A Simbologia Né Pra Pra Essa Norma Né Você Usa Esse Módulo Aqui Né Então Dado Um Vetor Né Quando Você Aplica Um Módulo Assim Isso Aqui Quer dizer Que É A Própria Normalização Né Que É Essa Fórmula Né Você Pega Cada Elemento Do Vetor Eleva ao quadrado Soma E Depois Tira a raiz Quadrada Então Por Exemplo Né Então Olha Aqui É O que Eu Vou Fazer Aqui Ó Vou Pegar Aqui O D1 Né Isso Aqui Já É Um Vetor Zinho Então Esse D1 Aqui Ele É Composto Então Pelos Elementos 3 0,83 E O 4 Tá E E E E aí O que a gente vai fazer A gente vai levar ao quadrado Esses caras Vai somar Vai te dar um valor aqui E esse valor A gente vai tirar a raiz dele Mesma coisa Pro documento D2 Também Né Você vai pegar Levar ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Ao quadrado Vai somar todo mundo E dado esse valor Você vai tirar a raiz Tá E pra todos os seus documentos Então É Isso daqui Né Então Pro documento D1 Esse é o resultado 5,068 E aí Eu já coloquei aqui Pros outros documentos Também Que Se vocês quiserem Depois conferir Fiquem à vontade Tá E Bom Aqui no nosso Programa Né Eu tô 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 aplicando essa Aqui são duas linhas Na verdade Pra fazer tudo isso Tá Isso que é legal Em Python Em Se fosse em R Seria uma linha Só Né Então Eu tô usando aqui Lá da biblioteca NumPy Tem a soma Essa função Soma Aqui Ela vai pegar Uma matriz Tá E Esse Exes Segundo parâmetro Você indica Se você quer Fazer a soma Por coluna Ou por linha Quando o Exes é igual a zero Você faz a soma Por colunas Tá Então Ele vai pegar Cada coluna Dessa matriz M E Antes de somar Eu tô Elevando ao quadrado Que é isso daqui Então Eu pego Cada célula Daquela coluna Elevo ao quadrado Somo E armazeno Aqui Numa posição Desse vetor Norma Tá Então Esse norma Que tá aqui Vai ser um vetor É Das somas Dos quadrados Dos elementos E aí depois Eu aplico a raiz Aqui Né Nessa Nesse vetor Por meio Desta Desta instrução Tá Então Eu vou Percorrer aqui Todo o O vetor E aí Pra cada posição Desse vetor Eu chamo de i Eu aplico A raiz E aí Eu tenho aqui Cada valor De norma Né De cada documento Meu O que que eu vou fazer Com isso daí É A gente vai Dividir depois Lá Cada elemento Da matriz Tá Já vou chegar lá Então Vamos armazenar A gente deixou armazenado Esse norma Por enquanto E vamos continuar Ó Então aí a gente Entra na fase final Do modelo vetorial Que é O ranqueamento Então Esse ranqueamento Do modelo vetorial Permite Casamentos Parciais Tá Isso é importante É Porque você vai Usar pesos Não binários A esses termos De indexação Que seria o TFDF Né E vai calcular O grau de similaridade Entre consulta E documento E aí você vai Você ordena Esses documentos De acordo com O grau de similaridade Ou O grau de importância Daquele documento Para uma consulta Para uma query Então O que a gente precisa Para aplicar Esse ranqueamento A gente precisa Que a nossa consulta Ela esteja No mesmo espaço Vetorial Dos documentos Então Enquanto que A gente viu Ali atrás Que um documento É representado Então Por um vetor De pesos Onde O tamanho Desse vetor É o tamanho Do teu vocabulário Que é chamado De T A nossa consulta Ela precisa Também Ter uma representação Igual Tá Tá No mesmo espaço Então O que a gente vai fazer A gente vai Ponderar Os termos Da nossa consulta Da nossa query Da mesma forma Que é feito Com os documentos Então É como se você Tivesse Um Documento Adicional Que vai ser Incorporado Ao teu A tua base E ali dentro Você vai calcular A similaridade Deste documento Com os demais Documentos Então Vai estar todo mundo Lá no mesmo Espaço Na mesma Dimensão Tá Como que a gente Faz isso Também Da mesma maneira Aplicando O TFDF No Na query Na consulta Então Aqui a gente tem A mesma coisa Então se você tiver Por exemplo Uma consulta To do Aqui logicamente A frequência De to Para a consulta Aqui É um E a frequência De do Para a consulta Aqui Também É um O N De to E o N De do Isso aqui Você pega Da base Que é o número De documentos Que contém Aquele Termo Tá O N Grande É o único Uma constante E É só É isso que a gente Precisa Para calcular Aqui o peso De cada termo Para a consulta Tá Então esse Izinho aqui Ele vai variar Também De 1 Até T Tá E aí você vai ter Uma representação Dessa consulta No mesmo espaço Dos Documentos Que é o J Tá bom Então É lógico Lembrando Também Que Essas equações Que estão aí Devem ser aplicadas Apenas Para termos Cuja frequência É maior Do que zero Caso contrário Você deve Zerar Aquela Posição Correspondente Tá Então Aqui Já Chegamos Finalmente Tem a minha Consulta Tá Estou falando Que a minha Consulta É To do Eu O processo De Construção Da representação Da consulta É basicamente A mesma Coisa Que a gente Fez Para cada Documento Então esse Código Que está aqui Reparem que É o mesmo Mesmo processo Remover Os caracteres Especiais Que está lá em cima Remover O caractere Especial Tokenizar Normalizar É É É E aí Depois Acho que Isso aqui Não sei se aplica Mas É basicamente A mesma coisa Tá E aí Aqui embaixo Eu estou criando Esse vetor Com zero Que representa Então O vetor Da consulta Que é O tamanho A dimensão Desse vetor É o tamanho Do meu vocabulário E Mas cada posição Representa Uma palavra E aí Você tem A A A A A Importância Dessa palavra Então Daí Isso aqui Acaba Ficando Sensível Se o usuário Por exemplo Digita A palavra Repetida Tá Eu não sei Se o Google Se ele usa Isso Ou não Tá O negócio Aqui Quer ver Computer Science Tem aqui Dois Trilhões Não sei o que Mas se eu pegar Por exemplo Computer Science Computer Vamos ver Se ele É Ele muda Então assim Ele deve se basear Também Na Frequência De um termo Dentro da própria Query Tá E é exatamente O que a gente está fazendo Aqui também Então por exemplo Se eu colocar To Do Do Ó Ele já mudou Aqui né Então Do É esse aqui Então ele já Deu um peso maior Pra do Por quê? Porque o usuário Digitou duas Duas vezes Tá Vou colocar mais uma vez Aqui ó Então já foi pra 1,07 Tá E aí É uma hora aí Que não vai ter Tanta alteração Já foi pra 1,66 Né Por que isso? Porque ele já está Aplicando o log De TF Tá Então daí vai chegar Uma hora aí Que já começa a ficar Exaustivo Isso daí Tá É Então essa aqui É a representação Da Query E aí pessoal É a parte mais Legal né Que é você combinar Uma coisa com a outra Que consiste Né No quê? Consiste em você É Fazer uma multiplicação De dois vetores Então A gente chama isso Né Essa multiplicação É Deixa eu Depois eu volto ali É Existe uma fórmula Que chama Aplicar Ou Calcular o ângulo Do cosseno Né Ou similaridade Por cosseno Tá Que é essa fórmula Que está aqui Né Ó Essa fórmula Isso aqui Se você procurar Lá na wikipedia Você vai ver lá Tipo Similaridade Por cosseno Né Ou cosine Similarity Uma coisa assim É exatamente Essa fórmula Que está aí Que essa fórmula Faz Ela pega Dois vetores Que estejam No mesmo espaço E vai calcular Apenas esse ângulo Que está aqui Ó O ângulo Entre um vetor E outro Tá Porque o ângulo E não a distância Tá Então por exemplo Se você tiver Esse documento aqui E esse documento aqui Você poderia calcular Por exemplo Essa distância Entre dj E q Mas Qual que é o problema De você usar Essa distância Né É que Se um documento For mais longo Do que o outro Pode ser por exemplo Que o documento Dj Ele seja algo Bem extenso E ele esteja Meio que aqui em cima Né Ó Esteja aqui E aí Essa distância Daqui até aqui Vai ser maior Tá E E olha só Aqui na fórmula Do cosseno Esse denominador Né Ó Tanto esse Como esse Isso daqui É exatamente A norma Que a gente Viu lá atrás Que a gente calculou Que a gente deixou Guardado Tá Então é a normalização Então essa normalização Quando você Divide Né Aqui essa parte De cima É exatamente Você desconsiderar Considerar Os comprimentos Desses vetores E considerar Apenas O ângulo Tá É Então o que Que você pode fazer Né Você Ah bom Antes disso Né É Vindo aqui Né Eu pegando Essa Essa fórmula Né E expandindo ela Um pouco mais Né Então essa parte Do numerador Esse ponto Aqui Né Gordinho Aqui Isso daqui É Multiplicação Ponto a ponto Né Que é você Pra cada Cada posição O teu vetor Você vai multiplicar Pela posição Correspondente Do outro vetor E vai somando Né Essas Essas multiplicações Tá Então aqui eu tenho A soma Né Dessas Multiplicações Isso daí Essa Essa operação Aqui É esse Pontinho Mais gordinho Que você aplica Aqui entre dois vetores E essa parte De baixo Aqui é a norma Né Então a norma Do documento DJ Né É aquela Fórmula Que a gente Viu lá Trás E da consulta Também Né Então você pode Também aplicar A norma Né A normalização Da consulta Só que No slide Seguinte Eu vou mostrar Para vocês Que eu não Estou usando Isso daqui Eu só estou Fazendo a Normalização Por documento Não estou Fazendo a Normalização Da consulta Também Por que Por que Que eu não Ó Que nem eu faço Aqui Né Ó Ó Eu estou Pegando Aqui Então Né O O O vetor Aqui Da Do documento D1 Então esses Três elementos Aqui Do lado direito Da multiplicação É do documento E Não O contrário Né É esse Cara E esse Cara Aqui Né Que é Do documento E esse Cara E esse Cara É da Query Tá Então aqui Query Query É a mesma Né Ó 10415 10415 Tá E essa parte Aqui Seria O Do vetor Do documento Tá E aí Aqui embaixo Eu só estou Dividindo Pela norma Do documento Não estou Dividindo Pela Pela norma Da consulta Né Então essa Minha pergunta Aí pra vocês Por que Que eu não Preciso Aqui Multiplicar Também Pela norma Da consulta Por que Que eu não Preciso usar Isso aqui Né Aqui 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 embaixo Também E aqui embaixo Também Alguém sabe dizer Alguém se arrisca Porque o valor Vai ser o mesmo Em todos Isso não vai fazer Diferença No seu Rank Exatamente 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 Marcos Parabéns Né Então assim Isso aqui É igual a isso Que é igual a isso Que é igual a isso Tá Então vai ser Uma constante E aí o que Que vai importar Na verdade Né Assim Se você usar Isso ali dentro Os valores Né Os scores Desse lado Aqui Vão mudar Só que Eles vão mudar De uma maneira Proporcional Entre todos Então Esse aqui Ainda vai ser Mais importante Do que esse Que vai ser Mais importante Que esse Que vai ser Mais importante Que esse Tá Então você não precisa Você pode omitir A normalização Da consulta É Bom Acho que é isso Né E É Acho que é isso Aí Então aqui Finalmente Né Então aqui O meu ranking Tá Vai ser Um vetor De Números De documentos Tá Então quer dizer Eu quero rankear Todos os documentos Para aquela consulta E É Essa função Dot É a É a Aquela O pontinho Né Gordinho Aqui Isso aqui Né Parte do Numerador Que então Eu pego O vetor Do documento J Então Vetor inteiro Tá Do documento J É E vou E vou Aplico A função Dot Na consulta Na representação Que eu tenho Da consulta E aí Eu pego Tudo isso E divido Pela norma Daquele documento Tá Que é exatamente Esse cálculo Que eu estou Fazendo aqui Tá Multiplicação Ponto a ponto Quer dizer O primeiro elemento Do vetor Vezes o primeiro Elemento Do outro vetor O segundo Elemento Do primeiro Do vetor Né Fazendo isso Somando É o que está Fazendo essa função Dot Depois eu divido Pela norma Daquele documento Onde essa norma De J É o que a gente Tinha aqui em cima 5,068 É esse Primeiro valor 4,89 Que é esse daqui E assim por diante Tá E aí Depois eu tenho aqui O resultado Né Da Do ranking E aí é só Eu ordenar Que já está Já está Ordenado Mas Eu ordeno aí De acordo com a importância Então O documento To do Ó O A query To do Vai me retornar O primeiro documento Como mais importante Né To do Né Você tem to do Tem to do Aqui Aqui você tem to be Mas não tem o do É Aqui você tem o do Mas não tem o to E aqui embaixo Você tem o do E não tem o to Né Tá Então Essa aí É o ranking final Calculado Tá Vou pegar aqui E tentar fazer assim De novo O Dudu Também Ele Deu documento Um como Mais importante Se eu pegar Por exemplo Colocar um Therefore Ali Né Therefore Ele Therefore É 1.3 Ó Já foi lá pra cima Né O D3 É que aqui eu não ordenei Né Mas O D3 É o mais importante Porque é um termo raro E porque aparece só uma vez Tá E É É E aí por isso que ele ranqueou mais O D3 Tá E aí se eu pegar Por exemplo Um casamento parcial Né Se eu pegar Por exemplo To Não Vamos pegar Por exemplo Therefore E However Tá Tá Acho que aqui ele vai dar pau Porque o O However Ele não Ele não tá no vocabulário Né É Então daí Mas assim Ele construiu mesmo assim Aqui Né Ó E Usou só o Therefore Tá O however Ele como não tava no vocabulário Eu precisaria ter colocado o however lá em cima Né E zerado ele Pra daí eu ter Eu considerar ele aqui também Na representação da query Tá Mas mesmo assim A A minha consulta Ela Ela retornou Né Um casamento parcial Aí Né Então tipo Foi pro D3 Então o D3 tem parte Da consulta Né Não tem Tudo Tudo Né Mas tem uma parte Se eu colocar Therefore Be O be Ele tá no vocabulário Ele tá zerado Né Vamos ver aqui o que acontece É Tá Deu o mesmo resultado Né Então o be Ele deve estar Em algum lugar aqui O be É o segundo elemento Né Então ele tá zerado Aqui também o be E aí ele Ele também Deu o mesmo Mesmo efeito Né Tá Então é basicamente Isso aí gente E Só Esse Essa tabelinha Que tá aqui É só pra mostrar Pra vocês Uma Umas variações Que você pode aplicar Tanto pra pesagem De documentos Como de consultas Tá Então Por exemplo Né Aqui Existem alguns Trabalhos Alguns estudos Né Que fazem Essas Combinações Né Ah Eu vou Ponderar os meus documentos Usando Usando uma fórmula E a minha consulta Usando uma outra Fórmula E aí eles fazem Umas análises Pra ver Que fica melhor Tá Que nem por exemplo Aqui ó A variante 3 É o TFDF É o TFDF Pra pesagem De documentos Termos De documentos E E pra consulta Também Né É O TFDF Mas eu poderia Por exemplo Pegar essa aqui Pra documento E por exemplo Essa daqui Ou essa daqui De cima Pra consulta Né E fazer quaisquer Combinações Aí Né Quando a gente vê A parte de avaliação De sistemas De recuperação A gente vai A gente vai entender Que A gente pode pegar Essas Essas combinações Avaliar E verificar Qual combinação Que gerou O melhor resultado Tá Então por exemplo Supondo que você tá Quer Inserir Né Um 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 sistema De RI Na tua empresa E pra A sua coleção De documentos Você quer ver Qual combinação Dessa que funciona Melhor Então você poderia Construir Né Um esquema De avaliação Offline mesmo E testar Essas variações E ver qual que fica melhor E aí você adota ela Tá Então Finalizando Vantagens Né Do modelo vetorial É que você consegue Ponderar os termos Isso vai melhorar A qualidade Do conjunto Resposta Você tem Casamentos Parciais Né É A fórmula Do cosseno Que é a similaridade Do cosseno Vai ordenar Esses documentos De acordo Com o grau De similaridade Em relação Ao consulta E essa fórmula Do cosseno Já fornece Pra gente A normalização Pelo tamanho Pelo tamanho Do documento Tá Como desvantagem Pessoal Do modelo vetorial É que você Precisa assumir Que existe Uma independência Dos termos De indexação E isso Pode ser complicado Né Porque Quando você Cria aquela Representação Bag of words Quer dizer Você tem uma sequência De termos De frases Né De palavras No seu documento E disso Você cria uma Representação De tokens Tá Então quer dizer E aí você vai Ordenar esse negócio Aqui pela Ordem alfabética Por exemplo Então aquela Linearidade Dos termos Que fazem sentido Você perde E aí você pode Ter termos Por exemplo Como Estados Unidos Guarda-chuva O Senhor dos Anéis Né Tipo Título de filme Então Meio que Você vai perder isso Tá Você vai Você vai ter tokens Separados E Imagina Você tem uma Uma base De filmes Usando Título Dos filmes E você quer Fazer uma busca Por Sei lá Lord of the Rings E aí a consulta Sua É The Ring Que é o Que eles tinham O buraco Não sei como é O nome em português Esse filme The Ring Então assim Vai dar Igual Tipo Lord of the Rings Tem Ring E The Ring Né Então você vai perder Você vai ter problema Com isso Tá E aí existem Algumas maneiras De você lidar Com esse tipo De problema Ainda Utilizando A representação Background Você pode usar Por exemplo O conceito De De N gramos Né Aqui eu vou falar Um pouco adiante Tá Mas você pode ter Bigramos Trigramos E assim Por diante Você pode aplicar Por exemplo Conceitos De É Reconhecimento De entidades Nomeadas Tá Que é o O Uma técnica De Mineração De texto É O que mais Dá pra fazer Várias coisas Dá pra poder Melhorar isso Daí Tá Tudo bem Gente Eu vou deixar Como exercício Então Isso daqui Pra vocês fazerem Que é Fazer na mão Tá Pra poder entender Aí o O esquema Da pesagem Depois do Ranqueamento Tá Então Imagina que eu tenho Um documento Que é esse Cara aqui Car insurance Auto insurance Eu tenho Uma consulta Best car insurance Tá E isso Pra um milhão De documentos Então Quero que vocês Tentem construir Essa tabelinha Aqui Preencher Com cada Uma Desos valores Aqui Tanto pra consulta Quanto também Para o documento E aí depois Calcular Qual é A similaridade Desse documento Pra essa Consulta Tá bom Então eu vou Deixar aí Pra vocês Fazerem Em casa Tá E aí Como vocês Estão E E aí a gente Finaliza a aula De hoje Beleza Alguém tem mais Alguma dúvida Deixa eu parar Aqui a gravação Tchau 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 Obrigado.